e aí galera do tubo estamos aqui para um novo vídeo então e hoje vou mostrar a minha churrasqueira da casa nova porque está fazendo essa já porque está sendo feito nessa etapa da casa porque eu tenho vários pedreiros aqui trabalhando e cada um responsável de uma área então primeiro foi alguns pedreiros fizeram a fundação vai ver outra equipe fazer a levantamento de paredes podem ver e agora quem vai fazer a prelaje vai ser outros pedreiros só que tem dois um pedreiro e um servente que são fixos aqui na obra são funcionários empreiteiros que contratem então e daí vocês vão fazendo as coisas vão fazendo algumas tarefas que ficaram definido para eles e uma dessas então é a minha churrasqueira essa vai ser a churrasqueira principal da casa depois vou fazer as demais que eu posso ter várias na minha casa para churrasqueira tem que fazer fogão as outras coisas também e vou mostrar como é que está ficando a churrasqueira como disse por incrível que pareça não é o que vou fazer a minha churrasqueira no momento eu faço todas elas e eu gosto do jeito que eu faço mas vou estar mostrando que o cara que é profissional está fazendo e está ficando muito legal é uma churrasqueira estou fazendo todo o tijolo maciço aqui vai sair bem barata porque esse tijolo aqui é pode ver como ele é bem feio e vai ser rebocada depois eu não sei se eu vou fazer massa fina ou fazer com cerâmica ao redor depois ela se eu vou decidir depois eu nem bem feio mesmo mesmo que foi feita a fundação porque se você pegar eu ia pegar se fosse fazer tijolo à vista e fazer aquele tijolo tijolo 21 furos e até que limpar e deixar bem bonitinho tijolo que passar uma espuminha depois passar um verniz né e sendo que vai ser rebocado então não precisa fazer isso daí aqui embaixo eu vou deixar aberto então que vou mandar fazer uma portinha de madeira no caso né fazer uma portinha de madeira aqui pra levar um marco aqui redor mas é o marco e colocar a porta depois no caso né atrás ali vocês podem ver e aqui tanto aqui atrás também impermeabilizei a churrasqueira vou impermeabilizar toda essa parede por causa que dá parede com parede do vizinho e lá em cima também vou ter que passar alguma coisa para não descer água por trás a lojezinha aqui ele fez do mesmo jeito que eu faço as minhas olha aqui ó só que ele fez tomando um pouquinho mais cuidado então ele colocou quatro escolas de madeira aqui e depois só tirar essas escolas aqui as tábuas saem para baixo aqui e é só tirar as tábuas e fica só só a lojezinha aqui de de concreto pedra e brita com malhazinha de ferro né que ficou aqui ó concreto brita e ferrinha atravessada ferro 4.2 várias tirinhas de ferro atravessadas pode ver que ela tá bem bem sem tomar cuidado né por causa que vai ser rebocada depois né vai ter não sei se eu vou fazer duas massas né que a massa grossa massa fina ou vou fazer massa grossa e cerâmica ao redor a boca a mesma coisa que foi feito ó e daí que foi usado uma tábua né com um preguinho aqui ó foi pregado para cima ali para escorar tá aqui ó e deixa eu me lembrar aqui mas a churrasqueira foi marcado conforme a altura que a gente pegar e trocar então esse dia um cara disse que dizendo que entendi ele churrasqueira disse que não pode não precisa ter altura churrasqueira nem fogão essas coisas mas como minha altura é quase um metro e oitenta eu veio o empreiteiro aqui marcou a minha altura aqui mais ou menos e a altura da da minha cara aqui ó a altura do meu queixo aqui que vai dar mais ou menos aqui na no final da churrasqueira aqui ó e da minha barriga que mais ou menos no umbigo vai dar aqui na na parte de baixo porque a mim tem a visão de enxergar a carne assando aqui ó então não é depende quem vai ocupar churrasqueira tem que fazer altura apropriada para para cuidar da carne tá sendo mais alto às vezes tem dois metros é tem cara dois metros e desce que eu conheço vai bater o cara vai ter que fazer a churrasqueira mais alta vai ter que ficar aberto aqui e aqui em vez de ficar aberto vai ter que subir um pouco mais ou se tu é mais baixo faz mais baixo tua churrasqueira então é conforme a sua altura você vai tá fazendo a sua churrasqueira não sei que várias pessoas vão fazer não sei qual é a altura padrão que tem né mas deve ter gente que usa a altura padrão delas mas eu faço conforme minha altura então aqui foi feito ó duas carreiras de tijolo depois da boca pra pra afirmar que foi feito reta e depois a terceira vai começar a ser encolhendo aqui deve ser uns quatro centímetros mais ou menos aqui ela tá começando a dar aquele caimento assim para diminuir a boca lá para cima né até chegar nesse modelagem deve ter mais umas dez carreiras de tijolo para fazer e a mais uma coisa que eu esqueci de passar a o fundo dela como vocês podem ver ele tem uma parede de de 14 centímetros já que é tijolo deitado aqui a gente tá fazendo com tijolo maciço de pé porque porque além de ter a parede 14 em trás e esse aqui que mais dá mais ou menos uns seis centímetros vai ser colocado mais as o tijolo refratário aqui nas laterais então toda até uma parte aqui em cima da boca também lá no fundo vai ser aquele furadinho com os espetos e no fundo também vai ser colocado a tijolo refratário então vai ficar muito resistente para calor e ficar muito resistente para calor então e não vai ter problema de estourar a churrasqueira aí e vai ser bem térmica bem como posso dizer bem térmica churrasqueira não vai ter tanta perca de calor com tanta parede assim no caso e ainda economiza um pouco de tijolo porque não precisa fazer duas paredes né que vai ficar se não aparelho de 14 lá atrás mais uma parede de 12 aqui e mais uns três em quatro centímetros de tijolo refratário ainda aqui tá churrasqueira a estrutura basicamente pronta né colocados madeira que para conseguir fazer os tijolos aqui do lado foi sendo reduzido dois centímetros de cada tijolo ali né até ele atingir lá em cima a chover tem 45 centímetros ficou em cima e lá em cima então foi quebrado as as tavelinha né para sair ou a fumaça lá por cima então aqui foi passada conduíte que vai ter uma uma teclinha aqui para ligar desligar a luz ali dentro depois ser puxado por dentro ali vai ficar uma lâmpada lá dentro então assim tá ficando minha churrasqueira aqui na minha casa é bem simplesinha que eu fiz só com tijolo maciço ela no caso né e depois falta ser rebocada aqui e fazer a parte elétrica dela depois vou comprar uma churrasqueira giratória de motor também para colocar dentro dela qualquer dúvida peça nos comentários aqui vou deixar a próxima parte para o próximo vídeo aí e espero que tenham gostado galera valeu e até o próximo vídeo